Amaral, quanto tempo eu tô em live, meu cérebro tá derretendo já Inimigo avistado Olha o flash Nada, eu escolho você A missão falhou Ok, move out Fulmasa 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 Fire in the hole Flash Flash Fulmasa 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 O meu time não quer saber de leve, não quer saber de jogar. Música 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 O que é isso? A roleta X chegou meus caros ejaculados E pra você que tá pensando em dar aquela roletada marrota Que aquela sacanagemzinha elevada Adquirir algumas vitoriosas pra sua conta Utilize o cupom Pãozinho lá na portal dos créditos Afinal, quanto maior for o valor de sua compra na plataforma Mais desconto você irá receber com o meu cupom E com o cupom ou sem cupom é mais barato do que a Z8 Então você tá perdendo tempo por quê, meu nobre? Fala pra mim, pô Acesse o link da descrição, use o cupom Pãozinho E é isso, esquece, estourado, o ZP é abençoado Eu ia aceitar você, ô Xavier Não esqueci da flexão também, velho Esse cara conseguiu me enxergar, meu Sim, Luciano O jogo dando uma cheat-tab, cara O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?